Marquinho, muito triste Sei lá, né, mano? A Neys é muito triste, mas quando eu canto eu dou risada É foda A reação do público parece que o que vença A dor é a tristeza, tá ligado? Quando eu canto ela, porque eu não gosto Eu não gosto Eu tenho que cantar, mano Eu tenho que cantar Olha, Luizinho Maru de Jane Anderson Marquinho Se liga na estica Pique Caetano Veloso Fala que me ama Fala que me ama, gente Ai, caralho Fala merda pra caralho, mas demorou É nóis, tô aproveitando o meu momento A minha oportunidade Se liga aí, baixada Santista Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Coração baixa, acelerado com saudade Na minha vida toda só tive arrebento O nome é a vida, seu amigo de verdade Era muito longe às vezes Só tinha de ser Tá bonito Graças a Deus Os companheiros batalhinha Sempre chegaram Em qualquer situação Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão E lá no pátio na direta andava só Os companheiros diziam Não tinha igual aos outros Tava fazendo maleta Dos amigos meus que estão bem lá no céu No mesmo dia No mesmo dia Tinha atacado o cedete No meu país Porque me faz as obras de anuel Você seguiu Eu e sua mãe Infelizmente A nossa vida aqui fora tá infeliz Mas em rosto Cai lágrimas Cai agora Diz E vão embora No rosto rolam 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 Várias lágrimas Cai agora E vão embora De quem te adoram Do rosto rolam De quem te adoram Lágrimas De novo, de novo Quem sabe canta Lágrimas Gata Diz Quem sabe canta Na minha vida Toda só te gaitai Gente Família minha Meus amigos de verdade Era muito longe às vezes Não tinha mentira Graças a Deus Não tinha mentira Por quê? Em qualquer situação Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direita andava só E os companheiros E os companheiros É nóis bom Tudo igual aos outros Estava passando uma letra Com os amigos meus que estavam Emprechen E os companheiros Telle you odenous Você seguiu essa vida por que tu quis Infelizmente tu se encontra Nossa vida aqui fora tá infeliz Mas de hoje Vai, vai, vai Vai, vai, vai E vou embora E mais Caem agora E vão embora E o rosto rolau de quem te adoram E o rosto rolau de quem te adoram Bate palma aí meu Obrigado É nóis